Música Os deputados que integram a CPI dos trens visitaram na manhã desta segunda-feira o Centro de Controle Operacional da Supervia. Por motivos de segurança, não foi possível gravar imagens dentro da sala de controle. Após a reunião, os parlamentares cobraram melhorias no serviço e apresentaram os problemas encontrados. A conclusão que a gente chega é que tem o problema do furto de cabos, tem. Só que isso não é somente os problemas que estão existindo aqui na Supervia. Ela tem um problema que é crônico, um problema que é antigo e que hoje se soma ao roubo e furto de cabos. Então é necessário um trabalho muito grande para voltar esse transporte, voltar a ser viável para a população do estado do Rio de Janeiro. O próprio governo do estado, através do Pacto RJ, de alguma forma também tem que ajudar no sentido de melhorar esse sistema. Porque se ele quebrar, quebra todo o sistema da população transitar na região metropolitana. Então nós não podemos deixar isso acontecer. Tem muitas respostas que ainda não foram encaminhadas pela Supervia, e eu cobrei as aqui hoje. E uma delas é em relação a essa questão do porquê que a Supervia não resolve a questão da população que mora, vamos dizer, praticamente no ramal ali do Belfort Rocha. Nós vemos isso de cara ali, que é um absurdo. Eles também falaram que vão, estão analisando junto alguns prefeitos, se de fazer parceria para retirar essas famílias inteiras, que são comunidades, no ramal de Belfort Rocha. E pedir também que cada deputado faça as suas anotações devidas para que a gente possa encaminhar ao representante da Supervia, para que a Supervia possa responder a essa comissão parlamentar de inquérito o mais rápido possível. O deputado Luiz Paulo cobrou informações dos representantes da Supervia sobre o estado dos durmentes, os dados sobre as manutenções realizadas no último ano, além de um plano emergencial para a melhoria do serviço. Os deputados Valdeque Carneiro e Eliomar Coelho citaram os inúmeros problemas encontrados ao longo das vistorias nos quatro ramais, principalmente no de Belfort Rocha, com a presença do tráfico de drogas, lixo nas vias, roubo de cabos e pessoas vivendo próximas à linha férrea. Os parlamentares também voltaram a cobrar a volta do trem expresso Santa Cruz. A deputada Lucinha falou sobre o fim do estado de calamidade, que motivou a retirada dessa linha, e o tempo gasto pelo usuário sem o trem expresso, solicitando a resolução do problema de forma rápida. A Supervia alega que necessita de um estudo para o retorno dessa composição por questão de segurança. É uma demanda muito grande da população, o decreto de pandemia acaba agora a final de junho, e a população solicita, e é uma necessidade real, a quantidade de passageiros é muito grande, de a volta do trem expresso, que vai encurtar em uma hora e dez minutos da viagem. Isso é uma questão que foi respondida por nós aqui, que vai depender de alguns estudos, mas que está sendo feito o levantamento, que posteriormente passaria uma data. Legenda Adriana Zanotto